E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, primeiro de tudo, minha voz tá voltando, tá ficando redonda já, né? Porque as férias, mano, foi insano, e hoje eu vou andar com a minha todezinha, mano. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que ano passado eu fiz um projeto nessa motinha aqui, tá ligado? Que era uma motinha muito velhinha, tá ligado? E eu fui mudando muita coisa nela ano passado, tá ligado? Eu fiz muita coisa nessa motinha. E agora, mano, chegou o momento da gente aproveitar, da gente se divertir, né? Afinal, o rolê não é só de corvetão. O rolê também tem que ser com a nossa todezinha, que deu trabalho pra deixar desse jeito. Vocês podem ver que a frente é a frente da 160, que ainda falta pintar. O paralama da 160 também freia disco e roda. Ó que bonitinho que ficou as rodas dela, rapaziada. Ó, tá show, não tá, né? Tá show. Temos aqui também um motorzão de estrada, com kit da CRF 230, que tá coisa de louco. Olha lá, as pecinhas cromadas, tá ligado, mano? Muita peça cromada na moto. Vocês podem ver que teve parafuso pra todo lado cromado, parte aqui do carburador, motor de arranque. Desse lado aqui também, ó, motor de arranque ali, ó, cromadinho, tá ligado? E o motor todo pintado. A moto tá um espetáculo, rapaziada. A moto tá demais. E detalhe, né? Pinturinha personalizada aqui também no tanque, ó, e nas carinagens, tá ligado? Isso aqui na hora que sai do sol, tem tipo uma pigmentação verde, fica bem legal. O painel da moto, a gente também mudou, ó, ó, se liga. Ó, que louco. Ha, 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 moleque. Faltou o gás ali, né? E a gente só andou 10 km com a moto. A moto é zero, 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 zero. Vamos sair daqui pra gente testar o jeito que ela tá certinho, tá ligado? E dar uma abusada, né? Porque agora a gente já conhece a moto. A moto já tá, mano, redonda, tá ligado? Então é só acelerar, é só sair de peão. Vamos ver como que a gente vai se sair com ela aí no trânsito, né? Vamos ver se ela tá chamando atenção, se não tá, né? Porque eu vou te falar, mano, a todayzinha desse jeito é difícil você encontrar uma por aí. Olha lá, que belezura. Hã? Olha que belezura, hein? Cê é louco, hein, today? Hã? Quem diria, hein, today? Mano, essa today é chave. É sério, rapaziada, ela é chave. Cês tão vendo que do lado aqui tem um corvetão, né? Daí vai ter gente que vai falar, ah, mas tem a corvete e tá andando com a today, tá ligado? Quem acompanha aqui o canal sabe que essa today, mano, ela tem muita história na minha vida. Ela me ajudou muito aqui no canal, mas muito mesmo. Se hoje vocês sabem o meu nome, é graças a essa today aqui. Então a bichinha merece, mano, merece cada carinho que eu dou nela. Um motinho aqui, ó, tem história, mano, tem história. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa, vamos dar um rolê nela, que eu sei que vocês vão curtir. Então já deixa o like, vamos colocar uma metinha aqui de 50 mil likes e também não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu tô postando bastante foto da today por lá. E logo, logo, vai rolar um sorteio de um iPhone 11. Então quero que você vá lá no meu Instagram, que é Mike Moraes, e me segue. Se você quiser participar do sorteio, mano, já corre lá e fique esperando. Bom, agora chega de enrolação. Vamos que vamos. E aí a lenta dela, rapaziada, nessa pegada, ó. Pra vocês vão ver como que a motinha tá forte. E aí a gente tem aqui, ó, uma top, tá ligado? Ó. Mano, tá um tapa, velho. Só que, por ter motor de estrada, tá ligado? O painel não ficou redondo. Mano, não ficou redondo, tá ligado? Tá marcando o giro ali e tal, só que não ficou redondo. Aí o que eu tô pensando pra fazer agora, esse ano, tá ligado? Mudar esse motor, né? Colocar o motor de estrada. Meu sonho era colocar o motor de estrada hoje numa motinha dessa, numa frezinha, tá ligado? Não ficou assim. Então agora vamos tentar fazer um negócio mais bom. Né? Pra esse ano. Tentar vender um motorzão de estrada. E com o Brown de 160, tá ligado? Com o Brown de 160. O Brown de 160 acho que fica legal, mano. Que daí vai funcionar certinho. E pra mexer, a moto fica bem mais forte, né? Porque querendo usar o motor de 160 é um motor novo. Meu Deus, eu acho que eu vou parar aqui, né? Tem que dar uma cara, né? Aí sim, tio. Ah, meu pessoal caiu tudo bem aqui dentro. Tá, amiga. Olha que louco, mano. Bem louco, né? Que loucura. Que da hora, mano. Vou dar um molequinho aí. E o lugar que é esse, né? E o lugar que é esse? Mano, não tem caramba, não. O lugar no que é escuro, velho. Eita, pê! Eu dei bom. Vixe, quebra que é a caminha aqui? Nossa senhora, mano. Onde eu vim parar, louco? Eu perdi o traço. Não. Vixe, não sobe aqui não, hein? Ai, ai, ai. O que que eu vim fazer? De estimado, agora é feio, mano. Agora é feio, hein? Agora é feio, mano. Vamos ver a volta. Ai, meu Deus. Se eu morrer, dá no... Isso também, porque não tá meio ruim de ligar. Tá, tá, tá. Vamos calminha aqui. Aí. Espinagraninha. Bateou, passou, bateou, bateou, bateou. Deu ré. Deu ré, saiu. Nossa. Eita feio de me parar, tio. Só que você vai botar umas boias aqui do lado da Tudê e vira um jack-se. Vá. Nossa, que da hora, hein? Top, tio. Eita feio. Cair aqui vai pro buraco, hein, meu amigo. Cair aqui vai pro buraco, hein? Sai daqui. Nossa, que da hora pro buracozinho, hein, mano? Deixa eu ir parar. Pera aí. Vista feio. Vista feio. Eita. Aê, moleque. Ó. Ó. A picha tá forte, hein? Mano, acho que eu fui parar ali, velho. Causando meio de mato. Não, não fez um mato. Não fez um mato. A picha tá com um rompão mesmo. Não fez nada, rapaziada. Sofreu ali num buraco, né, garazão? Só queria entender como que eu fui parar ali, tá ligado? Nem eu sei, mano. Nem eu sei como que eu fui parar ali, tá ligado? Digamos, toca, mas nada. Do nada. Só pintar esses kits aqui, né? Só pintar esses kits. Pintou esse kit aqui. Já era. Vai ficar da hora. Vai ficar da hora. Vai ficar da hora. Vai ficar da hora, né? Vai ficar da hora que eu fui parar aqui, era uma rua essa, hein? Hahahaha. Loubrina. Alô, Loubrina, velho. É, rapaziada, vamos fotovloggar aí, Loubrina, hein? Quem vocês gostam dos motovogs? Já deu pra dar um conceito. Não sei se não se comentaram, não sei se não. Até hoje eu não deixo o transador do blog do seu canal, né? Sem hoje. Até hoje. Pelo menos quatro. Mas o que é isso? Você é louco, cachorro. É, moleque. Olha aqui. Vou por verdadeira. Tá pronto já. Ah, Porsche. É, moleque. Tá comendo por cor veteiro, hein? Que quente dia. Não ia conseguir. Né, moleque? Deveu toda desviolada, me confiei essa coisa fundida. Chega o ferrujo. Motor fundido debaixo de fundo. Agora tá até bonita, né? É, aguajada. Calzou. Um freio, obrigado. Ó, o freio, ó. Ó, ó. Quanto vocês viram que eu dei freio desse jeito, moleque? Mano. Sério. Tá freioando muito, mano. O freio dela ficou muito bom, obrigado. Ai, Jesus. Eu vou levar uma gravada no voete. Esse negócio tá puxando muito. Eu quero fazer um entrega já aqui. Como é o que vocês acham? Vamos lá e vir. Uou! Ó, tá com o rumo que furou. Olha, prazo mesmo, sabe? Bom, rapaziada. Tudo isso, né, mano? Vocês viram que a bichinha tá redonda, tá braba. Mano, deu pra causar com ela. Eu só queria entender, mano, aquele lugar que eu fui lá. Aquele lugar, acho que dá pra gente fazer alguma coisa por lá, tá ligado? Algum vídeo dá pra gente fazer lá. Então, quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham. A opinião de vocês é muito importante. E por hoje é só. Não esquece de me seguir lá no Instagram. E vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Foi. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí